interno da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Existem as presenças do deputado Laura Serrano. Mas tem que chamar amanhã cedo. Tudo bem. Pode ser no final da manhã? Não. Tem que ser lá para as 9ª. A gente tem que ficar em casa. É. Você pode vir em 9h? Não quer jogar com a... Nem? Não quer jogar com a... Não é um sorriso. Você precisa ir embora. Chamar para 9h. Ratifica e fala que você abriu errado. Que abre 22ª. Eu tinha combinado ele outra coisa. Você me deu essa aqui para ler? Isso. Não. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Não. 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 Obrigado. 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 Eu vou suspender. Vamos registrar, então, os presentes. Registro-se as presentes, deputada Laura Serrano, deputado Elita Arquínio, deputado Ulisses Gomes, quem mais? Deputado Braulio Brás e o deputado Doral Andrada. A leitura da ata. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento eterno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Na dada reunião, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. Nós vamos suspender por algum tempo e iniciar.